Leão, meus amores, como é que vocês estão? Eu espero que vocês estejam ótimamente bem. Vamos lá para a sua leitura. Lembrando... Eita, deixa eu pegar o microfone, quase que deu um bug aqui da gente ficar sem o microfone. Vamos lá para a sua leitura. Lembrando que a gente está numa leitura intuitiva de acesso à energia coletiva. Então você pega aquilo que faça sentido para você, Leão, e o que não fizer você solta, combinado? Deixa eu sujeitar aqui. Espiritualidade maior, o que tem aqui para a Grégora de Leão? Qual vai ser a mensagem, direcionamento? Leão, qual vai ser a mensagem? Vamos? Perfeito. A carta da liberdade. Liberte-se de tudo aquilo que não te faz bem e quanto às lágrimas elas purificam o espírito e curam as feridas da alma. Você está no momento de liberar aquilo que estava de alguma forma conglomerado no seu campo. Realização. Para a realização de qualquer desejo é preciso fé, coragem e imaginação. A fé para acreditar que todo desejo nasce no coração pode ser realizado. Coragem para ir em busca e a imaginação para visualizar seu desejo como realizado. Aqui nós temos quase que uma sequência da lei da atração, do processo de criação. Através de utilizando o corpo mental, o corpo emocional e o chakra básico que traz a vontade e a vitalidade. Leão, sinto vocês um pouco desorientados, porque vocês estão num processo de catarse. Alguns aqui fizeram cura da criança interior, alguns fizeram algum processo de promesa radiônica. Não necessariamente comigo, Tameana. Eu vi que você mexeu no seu campo e agora você está liberando certos conglomerados energéticos que estavam no seu campo. Então é o momento de você realmente liberar qualquer tipo de amarra que hoje te prende de continuar. E essa catarse está sendo necessária, essa limpeza está sendo necessária para que você abra a gaiola, né? Abre as suas prisões internas para que você consiga visualizar e ir atrás daquilo que você quer. Porque quando a gente está recheado de crenças, de limitações, de sensação de perda, falta de segurança, a gente não consegue nem visualizar, nem acreditar. Visualizar até consegue. Mas não consegue acreditar que a gente pode realizar nossos sonhos. A gente tem um senso de inferioridade, de incapacidade, vozes mentais das nossas imagens, dos pais, que às vezes nos colocam crenças limitantes. Eu estava vendo de uma série e quando a gente tem um olhar um pouco mais observador sobre essas questões do humano, a gente começa a interpretar as coisas por um outro viés. Era uma série, essas tipo lúdicas, né? Era Senhor dos Anéis, alguma coisa do tipo. E aí tinha a egrégora lá do... a comunidade dos pés peludos. E uma das menininhas, né? Era o pé peludo, ela tinha muita audácia. Ela queria mais, ela achava que ela tinha um papel importante na vida. Então, ela ia em busca dessas aventuras. E a mãe dela era muito limitada nesse ponto. Já tinha uma mentalidade de que eles eram só pés peludos. E que eles iam viver e morrer pés peludos. E era uma coisa muito simplória. Tipo, quem é fila do pão, né? Pés peludos. Isso é uma comunidade muito pequena e muito humilde. E aí a filha, né? Essas mentalidades altivas, querendo buscar mais, né? Nesse senso de que ela tinha um papel importante na Terra, além de ser só pé peludo. A mãe blindava isso dela, sabe? Toda vez que ela ia atrás, a mãe dela falava, você é só uma papeludo. Para de ter esses pensamentos. Para de achar que vai ter isso, que vai ter aquilo. Tipo, criando uma conformidade numa realidade inferior do que aquela criança queria chegar. Lógico que a mãe dela não fez isso por mal. A mãe dela provavelmente foi programada para aquilo. Ou então ela se contentou com aquela realidade. Só que aí o que acontece? De tanto falar aquilo na mente dela e ela ter algumas frustrações de tentativas de aventura. E parecer que aquelas aventuras estavam realmente sendo coisas da cabeça dela. Chegou um momento que ela se afirmou. Falou assim, ah, eu sou só uma pé peludo. E aí quando você acredita nessa realidade, você acaba que imputa essa realidade para você. Desde o momento que você cede a isso. Então você cedeu a uma realidade menor daquilo que você pode alcançar por N fatores da sua vida. E por sempre ter essa vontade de mais, 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 você se impulsionou no autoconhecimento para entender esse seu desejo, essa sua vontade. Desejo é muito forte em você, né, Leão? Tenho feito umas leituras para Leão e tem sido muito forte essa coisa do desejo. E aí nisso tudo, você viu que muitos dos seus desejos foram blindados. Ou sua integridade, ou sua capacidade de chegar até eles foi blindada por vozes do passado, por crenças que foram imputadas em você. Aí você foi, teve um chamado para fazer uma, mexer na sua energia. Está rolando processo de catarsis e você agora está tendo uma liberação emocional e você vai se sentir mais liberto para ir de encontro daquilo que você quer, tá? Essa é a mensagem inicial e provavelmente principal, tá bom? Vamos lá agora abrir com o tarô. Antes de começar com o tarô, meus amores, vamos curtir o vídeo, comentar, compartilhar, porque é isso que faz com que a plataforma entregue vídeo para mais pessoas. Então, toda vez que você deixa uma curtida, um comentário, uma interação, ajuda demais o canal a crescer, tá? Vamos lá, espiritualidade. Completa aqui para mim com o tarô essa energia para Leão. Vamos lá. O que a gente tem aqui para Leão? Estou sentindo calor, sabe, Leão? É muita energia, é muito fogo, é muito desejo, é muita energia do vermelho para você. Não é à toa que alguém com esse batom vermelho, com esse vestido com vermelho, tem muita vitalidade, tem muita força, parece que isso estava preso dentro de você e agora isso está sendo liberado. Você chega a estar suando assim, mas é porque é muita energia que você está sentindo. Rei das Espadas. O que mais aqui? Com três de paus. Rei das Espadas com três de paus. É meio que você decidiu um avanço. Eu vejo que a gente subestima muito o poder de uma decisão. Eu falo muito isso nas leituras particulares. Inclusive, eu atendi uma moça que eu conversei sobre isso com ela. Um dos questionamentos dela foi sobre a prosperidade. E a espiritualidade foi muito clara, que ela tinha que decidir que ela ia transmutar isso. Que ela tinha que tomar a decisão que custa o que custar, ela ia fazer a mudança, a transmutação energética do que tem de escassez nela, a volatilidade que ela tinha com relação ao financeiro, que ficava sempre numa corda bamba, para que ela ia prosperar. Então, o primeiro momento que você decide, a espiritualidade consegue mover as energias para que venham as ferramentas necessárias, para que você consiga fazer a transmutação. Entende? Porque a energia, Leão, ela não se perde. A energia, ela se transmuta. Então, você pega uma energia de escassez, ou de uma debilidade, de muito gasto, de fuga, e transmuta ela com uma energia de prosperidade. Só que, primeiro, você precisa determinar que você vai fazer isso. Porque, normalmente, a gente não tem nem autoconfiança para fazer essa determinação. A gente não se acha capaz de conseguir isso. Então, quando você vem com aquela impetuosidade do cavaleiro das espadas, de um rei das espadas, e toma a decisão, fria e analiticamente fala, eu não sei como vai ser, mas eu vou fazer esse trem acontecer. Aí, o negócio parece que anda, porque você colocou a sua vontade, você colocou a sua coragem. Você visualiza aquilo que você quer, e você coloca a sua vontade e coragem de ir atrás daquilo que você quer. Precisa do ânimo. Aqui, seu chakra básico, ele precisa ser ativado para ontem. Você conectar com a cor vermelha, com a cor da vitalidade. Muito essa energia do vermelho para você, porque você precisa ter forças para ter essa coragem de ir de encontro com o que você quer, aquele poder de guerrilha, de decisão e de avanço. Tá bom? Então, olha, ativar o chakra básico e trabalhar essa questão da coragem e muito vermelho para ti. O julgamento, né? O julgamento é decisão. Eu determino que esse filho vai nascer. Eu determino que essa história vai se findar. Eu determino que eu vou me libertar dessas coisas. Eu determino que eu sou capaz. Eu tomo essa decisão e eu escolho. Muitas das coisas que a gente vive é aquilo que a gente escolhe acreditar. Você pode... Pessoal, isso não é demagogia, isso não é balela. Se você colocar para você, se você se olhar no espelho, eu determino que eu sou uma pessoa bonita e se convence que você é bonito. E, obviamente, né? Isso vai levar você a cuidar do seu corpo, cuidar da sua aparência, se cuidar mais. As pessoas vão começar a te ver diferente. Até as fotos mudam. Se você tira uma foto já falando que você não é fotogênico, que você é feio, você vai ver a sua imagem feia. Mas se um dia você está lindo e tira a foto na autoconfiança, a imagem sai muito bonita. A nossa imagem é muito refletida pela imagem que a gente tem nossa mesmo dentro de nós. A imagem que você reflete do mundo está muito atrelada à sua imagem que você tem de si próprio. Então, primeiro você configura a sua autoimagem. Depois você vê os efeitos disso no externo. As energias são manipuláveis, pessoal. São manipuláveis. Aquele dia que você se acorda feio, se sente feio, o que é normal de isso acontecer, você percebe que nada fica bom, tudo fica estranho. Parece que as pessoas também, se você é muito olhada, parece que ninguém te olha ou alguma coisa do tipo. É muito a forma como você está se vendo, como você está se enxergando. Essa autoimagem é muito interessante. Seis de espadas. Aqui tem um avanço para você. Tem um avanço. É energia de avanço. Não é energia de estagnação. Não é energia de prisão. Aqui eu estou lidando com energia de avanço e decisão de avançar. Eu decido que eu vou fazer esse trem acontecer. Eu não sei como, mas eu vou fazer. Eu vou fazer. Eu não sei como, mas eu vou. E ninguém vai me parar. E ai de quem falar que eu não consigo. Pode vir o papa aqui na minha frente falar que eu não consigo que eu vou falar que eu consigo. Primeira, tem uma teimosia. Às vezes é interessante ser teimoso. Sabe? O sol. Meus amores, conta fatos no argumento. Isso aqui eu estou lidando com expansão. Chegou a hora de você brilhar. Chegou a hora de você se libertar. Chegou a hora de você realizar seus sonhos. Passou da hora. E é engraçado que a única coisa que você está se esquecendo disso é da bendita decisão. Essa coragem. É o chakra básico que está te faltando. É o vermelho. É energia diária. Eu vou fazer esse trem acontecer. Eu vou iniciar essa coisa. Eu vou iniciar essa academia. Eu vou iniciar esse trabalho. Eu vou ser médium. Eu vou ser um comunicador. Seja lá o que você quer. Mas eu vou conseguir. Eu vou brilhar. Eu vou realizar grandes coisas na vida. Eu não sei como. Mas eu atraio todas as ferramentas necessárias para que isso seja feito. Para que isso seja feito. Tá bom? O que é mais aqui para a Leão? Não tem nem muito o que falar. Nem muito o que falar. Página de Pentáculos. Todo projeto começa de um início. Toda pessoa que atinge um corpo fenomenal teve um primeiro dia na academia. Todo empresário teve um primeiro dia numa empresa. Toda pessoa que trabalha aqui no YouTube já teve um primeiro vídeo horroroso. Toda taróloga já abriu uma consulta de tarô e ficou desesperada com o que ia fazer. Até pegar confiança. Até pegar toda pessoa que já incorporou a primeira vez ficou igual louca. Tudo que é a primeira vez parece meio doido. Todo projeto começa de um início. Então assim, enquanto você se esperar estar pronto está lascado. Não vai começar nunca. Cavaleiro de Paus. Olha lá. Página de Pentáculos com Cavaleiro de Paus. Começa. Vai. Vai na cara e na coragem. Não se diminua porque você está começando. Porque é muito bom e eu queria que tivesse medido isso desde o início quando você já entra com autoconfiança. Eu posso ser iniciante, mas eu não sou amador. Iniciante é diferente de amador. Até porque você tem que ter a postura. Porque muito da imagem que você passa é da postura como você se vê dentro. Lembra disso? A sua imagem reflete muito da maneira como você se vê. E automáticamente essa maneira como se vê é a maneira como você coloca. Então você se coloca numa postura. Eu sou iniciante, mas não me trata como amador. Porque eu já galguei muito nessa estrada da vida. Posso ser iniciante nisso. Algumas coisas eu tenho que aprender. Mas calma aí que não vai ser qualquer um que vai me dizer o que fazer, não. Eu vou aprender com os grandes. Eu vou aprender com quem sabe. Para eles eu até abaixo a cabeça. Porque tem muita gente que fica dando pitaco só porque vê a pessoa que está iniciando. E não sabe nem do que está falando. Você já para, 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 corta aqui. Ô, eu sou o sol. Eu estou expandindo. E eu vou expandindo essa bagaça. Então você não vem, você que não entende nada desse rolê vem cá aqui dando pitaco. Até porque quem é grande, quem sabe como acontece não fica dando pitaco em qualquer um não. Porque já tem uma mentalidade muito diferente. Quem fica dando muita opinião, muita criticazinha é porque a mentalidade baixa. Porque quem tem ocupação na vida não fica preocupado em criticar o trabalho do outro. Fica preocupado em realizar o dele. Entendo uma coisa isso para vocês. Eu sei que algumas pessoas me acham até muito metida por falar isso aqui. Eu não escuto críticas de ninguém que venha colocar uma crítica construtiva. Não escuto. Não escuto. Não escuto. Sabe por quê? Porque uma pessoa que tem uma mentalidade um pouquinho de construção uma pessoa que realmente teria alguma coisa para me dizer sobre algo ela não estaria preocupada em botar comentário com crítica. porque ela não faria isso expondo para todo mundo. Porque uma pessoa quando ela quer dar um toque a alguém quando ela está preocupada com o crescimento de alguém ela se chega à pessoa ela chega na maciota ela chega conversando ela tenta se aproximar da pessoa e não faz isso em público. Você não chama a atenção de ninguém em público. Você chama, você corrige no privado. Você elogia em público e corrige no privado. Sabe por quê? Isso é educação e respeito pelos sentimentos do outro. Aprenda isso para a sua vida. Todo mundo que fica te criticando em público é porque você nem sequer deve ouvir a crítica dessa pessoa. Porque se ela tivesse um pingo para falar para criticar ela não faria isso em público. Porque elogio a gente faz em público. Crítica a gente faz no privado. Por quê? Porque você ia gostar? Você só se botar no local da pessoa você ia gostar de ser criticado em público? Então a pessoa que faz com o outro o que ela não gostaria que fizesse com ela ela já não tem compaixão e apatia. Então já tem algum errinho aí nessa situação toda. E uma pessoa que está preocupada muito em crescimento, em crescer ela não perde um minuto do tempo em criticar ou dar opinião numa coisa de alguém no qual ela não foi chamada. Nem quando ela é chamada ela gosta. O que dirá sem ser chamada? Uma pessoa em sã consciência você nunca vai viver em comentário de ninguém em lugar de ninguém criticando aquela pessoa. Porque eu estou muito preocupada em crescer o meu trabalho. Ou o que a outra pessoa faz ela não faz. Ela faz com o jeito dela. E olha que quando eu conheço a pessoa eu tenho tato para trazer algum tipo de crítica à informação. Porque até para a gente corrigir alguém a gente tem que fazer cuidado porque pode, sabe o quê? Abalar o emocional da pessoa. E isso é muito sério e muito complicado. Então assim, você pode ser iniciante mas você não é amador. Então não deixe as pessoas meterem em pitaco só porque viram que você está iniciando. Ok? Porque às vezes você tem um brilho muito maior que o delas e você pode ser iniciante de um mês e crescer em dois meses e um ano que ninguém cresce em cinco anos. Não tem uma regra com relação a isso. Não tem uma regra. Ok? O que manda é o que está aqui que a gente carrega? E a nossa segurança pessoal é tudo pessoal. Seja seguro. Não se coloca como um amador só porque você está iniciando não. Tá? Conselho final aqui para o Leão. Conselho final. A carta dos seis de copas invertido. Vou usá-la invertido. Olha lá. Seis de copas invertido fala para você abandonar um pouco do seu passado. O diabo, obviamente, e o as de copas. Lembra que eu te falei do seu passado? Daquelas coisas que eu usei a história do pé peludo? Dessas informações que ficam reverberando na nossa mente? Então, é como se fossem essas auto-sabotagens, tá? O diabo, que estão te pedindo de receber as próprias intuições da vida. Porque o as de copas são os presentes da vida. As intuições chegando para nós. E quando você tem esse passado ainda muito presente dentro da sua mente, você não consegue ter os impulsos necessários que a espiritualidade está te dando para fazer as coisas. Porque assim que vem, você brinda a duvida por causa dessas crianças do passado. Por exemplo, ela vai te dar um impulso energético de coragem. Aí você lembra de uma coisa do passado, de alguma crença e começa a se sentir não confiante. Aí você vai fazendo um processo de sabotagem. Entendeu? E dúvida. E aí você cria um conflito de manifestação, você conflitua a energia e você não consegue galgar, entrar nessa energia toda. Tá? Leão, essa foi a mensagem para vocês. Espero que vocês tenham gostado. Não sai do vídeo sem a gente interagir, tá bom? É quase que obrigatório. Eu não posso pegar a mãozinha de vocês e curtir, mas eu posso falar na cabeça de vocês. Então, curte o vídeo, comenta, compartilha, envia para aquela pessoa que você acredita que precisa ouvir essa mensagem. Se inscreve se não é inscrito. Me segue nas outras redes sociais. Entra no nosso grupo de estudos ocultistas, só que leia a descrição e as regras do grupo antes de começar a atuar. E tem também o meu contato para consultas particulares, tá? Minha Ana, mesa radiônica. A agenda de setembro já está aberta, então vocês já podem entrar em contato comigo para agendar, tá bom? Um beijo. Tudo que eu falei tem na descrição, o link de na descrição do vídeo, tá bom? Beijo no coração de vocês, até a próxima.